E aí galera, aí ó, o primeiro que deixou andar de jet, André, hoje foi homenageado e foi o primeiro a ser filmado de drone no jet, hein? Vai pro canal, hein? Vou editar os vídeos aí, vocês vão ver. Tem que ir pro canal, hein? Tem que ir pro canal, hein? Esse cara é sinist, hein? Valeu, galera, vamo que vamo. Vamo que vamo, galera. Vamo que vamo, André. Partiu. Bora. Segura. É o SESC? É o SESC, é o SESC. Tá bom, vamos lá. Ai, tá rolando festa, hein? Uhul. Vai, vai esquerda de cabelo. Merda não. Obrigado. Viu, galera? Viu. Ah! Gidera. Valeu! É galera, vamos curtir o sol do sol do inverno, o que é André, curtindo o sol do inverno? Tá doido, tá bom demais, gostosinho. Valeu galera! É galera, é o luxo, quintal da Lena. Tá doido, tá doido. Tá doido. Fim da manhã galera Ai gente, caiçara Onde é gente? Beleza. Seis que... Chez. Estamos em terra firme, palco flutuante, top demais, né? Fala, Andrezinha! Barra de São João, Casimiro de Abril, Barra de São João, valeu, galera! 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 Capas Martins, literalmente! Olha aqui, ó, como é que a gente é pé no chão aí, ó! Descalço! Olha o evento! Olha! Palco flutuante, Barra de São João, olha o evento! E a gente descalço, irmão! Descalço! Jete na água! Jete na água! Jete na água! Tá escuro! Olha! Olha o Jete, olha o Jete! Tem que ver se não tem carro! Tem que ver se não tem carro! É! Fala comigo, Gabriel! Uh! É nóis! Tá gostando? Eita! Existe vida mais barata, mas não presta não! Quer ver você pra boa? Ó, é uma homenagem a quem me iniciou aí com o Jete Ski! O primeiro Jete Ski que eu andei foi o dele! Teve boa vontade! Deixou andar! Eu fiquei com medo na época! E hoje o primeiro vídeo de drone foi o dele, cara! Cara, galera, não seja ingrato! Não seja ingrato! Não seja! As pessoas tem que ter gratidão! E o mundo dá volta aí, ó! O mundo dá volta, cara! Tamo junto! Aí, ó! Olha o palco flutuante! Olha que luxo! Olha a lanchinha! Dá uma lanchinha ali! Vamos dar a volta ali na lanchinha, André? Bora! Aí, tô até iluminando a gente! O pescador desse ano tá iluminado, velho! Caraca! Aí, ó! Vamos dar a volta na lanchinha ali! Só pra ver! Vamos lá! Vamos aproveitar aqui, ó! Tá igual o balão da Lei Seca, ó! Aí, ó! Tem até lancha, galera! Cásquinha! É! Ó o palco! Que luxo! Fala aí, galera! Fala comigo! Tô filmando, tô filmando! Oi, neném! Tudo bem? Tô filmando! Fala aí, ó! Tô filmando! Tô filmando! Tô filmando! Tô filmando! Transcrição e Legendas Pedro Negri